Música Tô shiando sim, tô shiando sim Uou, uou Tô shiando de molecais e você vai perder Não tem tatuagem, o lobo é tipo um Vou achar até o amar o fim Que bom ficar Tô shiando sim, tô shiando sim, tô shiando Tô shiando sim, tô shiando sim Tô shiando sim